O princípio de incêndio movimentou a manhã de sábado no centro de Pato Branco, na rua Taboio, na sede do restaurante Ganteiro. Duas viaturas auto-bomba-tanque estiveram no local para combater o incêndio. Muita fumaça saía das instalações do restaurante, mas graças a Deus, na verdade, foi apenas um princípio de incêndio na área da churrasqueira. A própria equipe do restaurante controlou o princípio de incêndio antes mesmo dos bombeiros chegarem, utilizando os equipamentos de segurança do local. O restaurante não abriu no sábado, mas nesta segunda-feira voltou ao atendimento normal.